Quando o mundo ocultar o seu sorriso e as tristezas na alma forem tantas, se console escutando as rimas santas que declamam ou compunham de improviso. Não prometo tornar um paraíso o abismo que a vida lhe envolveu, mas omisso jamais serei, pois eu fiz do amor fraternal minha missão. Quando a vida ferir seu coração, sinta paz escutando o verso meu. Quando a carga da vida for pesada, que a força se indar quase todinha, nunca pense, meu bem, que estás sozinha, pois eu quero estar junto nessa estrada. Nunca diga a ninguém, não valho nada, pois eu sei o amor que lhe acolheu. O meu eu sente as dores do eu seu. Nós vibramos na mesma dimensão. Quando a vida ferir seu coração, sinta paz escutando o verso meu. Quando a vida ferir seu coração, sinta paz escutando o verso meu. Quando a face do mal terá o véu, que a tristeza crescer além da média, foi, não foi, esta vida tem tragédia. Nós ficamos sem chão, nos pés e sem céu. Cabisbaixo eu retiro o meu chapéu, respeitando isto tudo que ocorreu. Se o meu verso não retirar o breu, mas quem sabe dá céu e lhe dá chão. Quando a vida ferir seu coração, sinta paz escutando o verso meu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.